Hoje vamos relembrar a história de Roland Ratzenberger, morto há exatos 27 anos atrás e sua única participação em uma corrida de Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma Crônica do Botequim. Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal e se você gosta do nosso trabalho, torne-se um apoiador clicando aqui em Seja Membro ou então apoie o Botequim comprando um de nossos produtos em nossa loja oficial, como camisetas como essa daqui que eu estou usando. O austríaco Roland Ratzenberger nasceu no dia 4 de julho de 1960 e se apaixonou por velocidade quando foi levado pela sua avó a assistir uma corrida de carros quando ele era criança e também influenciado pelo ídolo austríaco da Fórmula 1, Jochen Hint. Foi aí que ele decidiu que queria ser um piloto de corrida, mas a família não aprovou muito bem a ideia e matriculou o jovem Roland numa escola técnica. Mas ele pegou o dinheiro e partiu para a Monza, onde foi fazer cursos de pilotagem. E depois de ter tomado uma bela bronca do seu pai, ele decidiu que ele ia se virar sozinho para custear sua carreira de piloto. E foi assim que ele começou a trabalhar de mecânico e aí conseguiu uma vaga na Fórmula Ford 1600, que era disputado na Áustria e foi campeão em 1984 e 1985. Ele foi passando por outras categorias até que em 1990 ele foi para o Japão correr a Fórmula Nippon, que tinha nomes como Hans-Harald Frentzen, Mika Salo, Jeff Krosnoff e Ed Irvine. Inclusive tem uma história boa dessa época que dizem que uma vez eles estavam em um restaurante jantando e na mesa do lado tinha um árabe, um casal, um senhor árabe com uma mulher e eles começaram a discutir até que o homem agrediu a mulher. O Frentzen foi ali para intervir, para tentar separar e esse cara diz que tirou uma faca ali, foi para cima do Frentzen, mas o Ratzenberger que acabou dando um mata-leão no cara, imobilizando, tirando a faca. E o Frentzen fala que ele foi, que foi o Ratzenberger que salvou a vida dele naquele dia. O Ratzenberger também disputou as 24 horas de Le Mans entre 1989 e 1993 e chegando até a conquistar um quinto lugar em 93. Em 1994 ele conseguiu comprar uma vaga na equipe Sintec com um contrato de apenas 5 corridas. Na primeira corrida, no GP do Brasil, ele não conseguiu se classificar, ficou apenas na 27ª posição e ficou fora do grid. Na corrida seguinte ele conseguiu se classificar, a corrida que seria em Aida, o GP do Pacífico, no Japão, ele conseguiu se classificar largando na 26ª e última posição. E aí ele conseguiu fazer a sua corrida, chegou em 11ª e última posição, foi o último que completou a corrida, 5 voltas atrás do vencedor Michael Schumacher. E nessa corrida ele quase bateu no Rubens Barrichello, quando o Rubens Barrichello foi dar uma volta nele, eles quase se tocaram e ele inclusive botou a culpa no Barrichello. Falou que a culpa foi toda dele, já tinha que botar a roda na zebra e ele que freou, que virou cedo demais. E lembrando que essa corrida foi que marcou o primeiro pódio da carreira do Rubens Barrichello e quase que ele fica fora da corrida por causa de uma batida com o Ratzenberger. E o Ratzenberger que pilotava sempre com muito cuidado, com muito conservador para evitar batidas, porque quando ele fechou o contrato com a Sintec, o chefe falou, olha, você toma cuidado, não vai se meter em confusão, não vai se meter em acidente, porque a gente não tem dinheiro para consertar o carro. E antes de ir para a Imola, na terceira etapa, ele voltou para a Áustria e teve ali uma conversa com seu pai, uma reaproximação com seu pai, de que eles quase não se viam desde que o Ratzenberger resolveu sair de casa para custear sua própria carreira. Inclusive eles assistiram apenas uma corrida ao vivo ali do Ratzenberger na sua carreira, foi uma corrida lá na Áustria, que o Ratzenberger inclusive venceu as duas baterias, mas segundo a mãe dele, ele disse que ele não ficou muito feliz não quando viu o que os dois estavam lá assistindo a corrida. Então ele foi para a Áustria, fez essa reaproximação para o seu pai e foi para a Imola para participar da terceira etapa do campeonato. O Ratzenberger, no treino de sábado, ele acabou escapando um pedaço da sua asa traseira, acabou se soltando na curva Villeneuve e ele bateu no muro a mais de 300 por hora e morreu devido a várias lesões aí na cabeça e no pescoço. E o curioso é que o Ratzenberger conseguiu se classificar para aquela corrida porque ele já tinha marcado o seu tempo e ele estaria apto a participar da corrida no domingo. Em seu enterro, que foi um dia após o enterro do Ayrton Senna, o Nick Lauda pediu a palavra em um momento e falou, querido Roland, todos que também participamos de corridas entendem porque você amava tanto e se arriscava sua vida por este esporte. Aos que nunca participaram, não adianta explicar porque eles não entenderiam. E uma curiosidade também sobre o pai do Ratzenberger é que ele falou que ele só começou a ter interesse pela Fórmula 1 depois da morte do filho. Ele disse que ele não assistia as corridas, depois que o filho morreu ele começou a assistir as corridas. Ele disse até que já veio ao Brasil muitas vezes, gosta de vir ao Brasil e ele falou que sempre gosta de participar das homenagens que o filho recebe, mas ele falou que ficou muito triste porque a maior homenagem que o filho dele poderia receber acabou não acontecendo, que era a homenagem que o Ayrton Senna ia fazer para o Ratzenberger na corrida. O Ayrton Senna estava com uma bandeira da Áustria no bolso para vencer a corrida. Se ele vencesse a corrida, ele ia levantar a bandeira da Áustria em homenagem ao Ratzenberger. Em seu túmulo, lá na Áustria, está escrito a frase Ele viveu por seu sonho. E este foi a breve passagem de Ratzenberger contada aqui na Crônica do Botiquim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1 como essa eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a participarem dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram, é só procurar aqui na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri